Olá, amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demócolis Rocha e neste vídeo apresentarei o cálculo de algumas raízes quadradas. Vamos calcular aqui a raiz quadrada de 25, a raiz quadrada de 49 e também a raiz quadrada de 324. Mas antes de você continuar assistindo esse vídeo, já deixa aquele like se você gosta do nosso canal. Inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo. Vamos lá. Como que a gente calcula a raiz quadrada de um número? A gente pode fazer assim. Por exemplo, a raiz quadrada de 25, quanto que dá? A raiz quadrada de 25 será um número que ele multiplicado por ele mesmo dê 25. Que número é esse? Ah, professor, eu conheço a tabuada. Eu sei que 5 vezes 5, professor, é igualzinho a 25. Exatamente. 5 vezes 5 é igual a 25. Isso significa que a raiz quadrada de 25 é igual a 5. Nossa, professor, como é fácil. Então é só descobrir um número que multiplicado por ele mesmo dê aquele número lá. Exatamente. Por exemplo, quanto que é a raiz quadrada de 49? Peraí, professor, deixa eu ver se eu entendi. É um número que multiplicado por ele mesmo tem que dar igualzinho a 49. Professor, mas eu já sei a tabuada. Que número é esse? Então, é o 7, professor. 7 vezes 7 é igual a 49. Então, a raiz quadrada de 49 é 7, é? Exatamente. A raiz quadrada de 49 é 7, porque 7 vezes 7 é igualzinho a 49. Professor, e a raiz quadrada de 324? Esse vai ser difícil, professor? Eu não sei. Calma, você vai conseguir. Professor, mas 324 não é um resultado que aparece nas tabuadas que eu sei de cor. Bom, isso é verdade. Mas então a gente pode fazer testes. Como assim, professor? Observe o seguinte. A gente tem que descobrir um número que multiplicado por ele mesmo dê 324, né? 10 vezes 10, quanto é que dá? Professor, 10 vezes 10 eu sei. Dá 100. Ótimo. Então, o número que nós estamos procurando é maior ou menor do que 10? Deve ser maior, professor. Eu quero um número que multiplicado por ele mesmo dê 324. 10 vezes 10 dá só 100. Então, vamos fazer outro teste. Bem aqui. 20 vezes 20, quanto que dá? Ah, professor, 20 vezes 20 é 400. É muito fácil. É verdade, porque 2 vezes 2 é 4. Aí a gente coloca esses dois zerinhos, né? Então, o número que nós estamos procurando é maior ou menor do que 20? Aí deve ser menor, professor. Porque eu quero um número que multiplicado por ele mesmo dê 324. 20 vezes 20 dá 400 que passa, né? Exatamente. Então, qual será o número, hein? Vamos fazer algumas tentativas. Se a gente multiplicar 15 vezes 15, quanto que dá? Vamos fazer esse cálculo? Veja só. 15 vezes 15 dá igual a 225. Ah, professor. Então, o número que nós estamos procurando deve ser maior do que 15, né? 15 vezes 15 dá só 225. Eu quero um número que multiplicado por ele mesmo dê 324. Vamos fazer outra tentativa? Será que o número que nós estamos procurando é o 18? Vamos testar. Vamos calcular 18 vezes 18. Nossa, professor. 18 vezes 18 deu exatamente 324. Muito bem. O que é que isso significa? Ah, professor. Isso significa que a raiz quadrada de 324 é igualzinha a 18. É fácil ou não é? É, professor. Achei muito fácil. Vamos seguir em frente. Onde é que nós podemos aplicar isso, professor? Que bom que você perguntou. A raiz quadrada te permite calcular o tamanho do lado de um quadrado, uma vez que você saiba a medida da área desse quadrado. Como assim, professor? A área desse quadrado que nós representamos aqui é 100 centímetros quadrados. Então, quanto que vai medir o lado desse quadrado? Vai medir 10 centímetros. Nossa, professor. Quer dizer que para calcular o lado de um quadrado cuja área nós conhecemos, basta calcular a raiz quadrada dessa medida da área? Exatamente. A medida do lado deste quadrado aqui é 10, porque a raiz quadrada de 100 é 10. Lembre-se, 10 vezes 10 é igual a 100. Então, a raiz quadrada de 100 é 10. Ah, professor. Então, é para isso que serve, né? Exatamente. A gente pode usar para fazer isso e também para fazer outras coisas. Se você entendeu tudo direitinho, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. Se você aprendeu mesmo, deixe um comentário com a resposta dessa daqui. Qual é a raiz quadrada de 361? Se você entendeu mesmo, deixe um comentário com a resposta. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!